Você sabia que existem palavras com duas cedilhas? Existe uma árvore na África que o nome dela é moçaço. Existe um pássaro de Angola que o nome do pássaro é quissan da suala. Gaguejar é o mesmo que assar salhar. Existe uma árvore na África que o nome da árvore é quissó-soria. Barraca ou alpendre é a mesma coisa que moussaça. Existe uma cidade em Alagoas que o nome da cidade é piaçabuçu. Terra seca ou mato rasteiro é o mesmo que quissassa. E o aumentativo de coração é coraçaço. Você conhece mais alguma palavra que existam duas cedilhas nela? Escreve aqui nos comentários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL